Olá, parlamentares estudam formas de estimular a participação nacional no processo de integração da América do Sul. Nós estaremos participando da economia global de uma forma muito mais forte. E neste fim de semana você vai ver mais. Assistência à saúde em perigo. Profissionais e pacientes da Cruz Vermelho e do Crescente Vermelho são vítimas da violência no mundo. No caso da Líbia, vários crimes de guerra foram cometidos. E nas colunas culturais, o pacifismo de Erick Maria Remarque, um relato sobre a Primeira Guerra Mundial, um documentário sobre a missão brasileira no Haiti e o som da cantora Roberta Sá. O Diplomacia neste fim de semana eu espero por você.